Exibição boxe da comemoração do Loro Internacional Boxe e atinando a Ramehigas Palco de competição no Anima Amantes Boxe. Federação Boxe Amadora Timor-Leste e a fim de semana realizam a competição boxe e a recinto Secretaria Estado de Juventude no Desporto. Esse jornal dele deve ter participação máxima com esse clube no Atleta Sira. Zogo Nerasik, além de fopalco competição no boxe da Sira, animamos Amantes Boxe e a Timor-Leste durante o divertimento da causa da Rússia Covid-19. O Presidente da Federação Boxe Amadora Timor-Leste agradece a participação máxima com as entidades rússia. O de Ramehigas Palco de competição. Durante a competição, a competição, a expedição ainda. A expedição ainda durante a Rússia, a minha comunidade tem que fazer a comunidade Tomac, onde eu morrer, onde eu morrer, onde eu morrer, participar, a comunidade, e assistir Jogo Nerasik. Nós somos boxistas, nós somos animais, jogais, mas também o tempo. O barco de mais, nós somos o máximo. Hoje, os colegas jornalistas, nós somos a rede, hoje, nós somos físicamente. Nós também somos preparados para a gente, mas hoje, 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 hoje. Hoje, 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 hoje A gente participa no Exibis Saúde do Clube de Siria e Timor-Leste, o Benfica Boxing Club, o SLB, o Tomás Américo, o Oriental, o Rumbia, o Matador, o Mascariñas e o Celutan. A competição RASIC é a oportunidade de abertura no Sábado e no Sera e no Domingo. A gente participa no Exibis Saúde do Clube de Siria e no Sistema. A gente participa no Exibis Saúde do Clube de Siria e Timor-Leste, A gente participa no Exibis Saúde do Clube de Siria e Timor-Leste,